So, so, so. Hallo, hallo, hallo. Ich mache jetzt eine Live. Agora eu faço ein Live. Estou no Instagram e no YouTube. No YouTube com a tela compartilhada. Então, se você quiser, pode ir pra lá. So, então, eu vou me apresentar. Eu sou Ursula Motz. Eu sou professora de alemão nativa. Eu venho perto de Stuttgart, lá do sur da Alemanha. E agora estou aqui no Brasil, ajudando a você a aprender mais alemão. Olá, olá. Ah, eu não vou dizer os nomes aqui do Live que entraram no Instagram, porque estou segura que não vou pronunciar certo. Então, deixamos assim. Ich vinke zurück. Eu passo com a mão assim. Winken. De volta. Zurück. So. Mas, eu já vou começar aqui. Então, no YouTube eu estou com a tela compartilhada. E aí, eu vou escrever também. E isso que eu vou fazer agora, vou compartilhar a minha tela. Então, o assunto de hoje vai ser o verbo modal können. Então, vamos tratar sobre, vamos falar sobre o que é um verbo modal em geral, que são a conjugação do verbo modal können, porque se você não sabe ainda, eles todos são irregulares, os verbos modais. Como o verbo modal é usado em uma frase e também alguns exercícios. Vamos fazer tudo isso junto agora. Então, o verbo modal é simplesmente um verbo que troca todo o sentido de uma frase. Então, por exemplo, o verbo modal können. Por exemplo, ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Eu posso nadar. Eu consigo nadar. Ich kann schreiben. Então, o verbo modal aqui, können, dá a impressão que eu tenho a capacidade de nadar ou de escrever. Eu tenho uma caneta, aprendi como se faz todas as letras, então eu tenho a capacidade. Então, o können sempre é naquele sentido de ter a capacidade de fazer alguma coisa. Então, os verbos modais geralmente são usados com outros verbos, eu posso escrever, eu posso nadar, eu posso andar, eu posso fazer qualquer coisa que eu quero expressar na minha frase. Temos outros verbos, como o müssen, por exemplo, que também é modal. Se eu digo, eu preciso nadar, então aqui eu não tenho outra opção. Então, com esse müssen, eu mudei totalmente o sentido da minha frase. Porque agora eu preciso nadar. Se eu digo simplesmente, ich schwimme. Ich schwimme. Então, agora estou nadando, simplesmente. Mas, ich muss schwimmen. Significa que eu preciso fazer isso. Ou, ich kann schwimmen, então, eu posso nadar. Ja? Schwimmen, nadar. So, vamos ver mais aqui. Então, os verbos modais, eles mudam o sentido da frase, da frase completa. Ich kann schwimmen, ich muss schwimmen, ich will schwimmen. Eu quero nadar. Mas, aqui, então, vamos somente falar sobre o verbo können. Vamos ver a conjugação do verbo können. Já falei que é irregular. Então, vamos ficar nessa frase aqui. Ich kann schwimmen. Eu posso nadar. Ich kann schwimmen. Du kannst auch schwimmen. Você também consegue nadar. Eu vou fazer aqui com grande. Du kannst auch schwimmen. Lisa kann gitarre spielen. Lisa kann gitarre spielen. Então, a Lisa, ela consegue, ela pode tocar o violão. Tocar o violão. Gitarre spielen. Em alemão, brincamos a guitarra. So, weiter geht's. Du, du kannst, e Lisa kann. A Lisa, ela tem o pronome sie, certo? Porque ela é feminina. Então, no caso, se é o Paul, que pode tocar o violão, que aprendeu, que sabe ler as notas. Então, também vai ser, ele pode. Ele pode. Paul kann gitarre spielen. Então, er, sie, es, kann. Er, sie, es, kann. Vou colocar aqui nas parênteses. No YouTube live também. Com a tela, se você quiser trocar ainda. Vamos no plural. Wir können. Wir können. Nos podemos. Wir können. Wir können. Gewinnen. Por exemplo, estamos aí num futebol bem difícil, mas o treinador, ele diz, o treinador, nós podemos, vamos, conseguimos, conseguimos jogar ou conseguimos, gewinnen, vencer esse jogo. Conseguimos vencer. Wir können. Então, como estamos no plural, vamos ver o verbo können, o raiz dele, de novo, normal, sem trocas. Então, ihr könnt, ihr könnt singen. Vocês podem singen. Cantar. Vocês, aqui no plural, eu estou falando a um grupo, a um grupo. Vocês podem cantar. Vocês conseguem. Vocês cantam bem. Então, por exemplo, ihr könnt gut singen. De aí. Vocês conseguem cantar bem. Und, zum Schluss, die dritte Person, plural, a terceira Pessoa, plural. Sie können. Sie können. Was können sie? O que eles podem? Vamos ver. Tem algum comentário? O que eles, elas podem? Vou colocar aqui. Autofahren. Sie können autofahren. Sie können autofahren. Eles conseguem. Então, a conjugação do verbo können. Você está vendo que o können, o raiz do verbo, ele tem o ã aqui. ã. ã. Sempre, sempre tenta repetir em voz alta para você treinar as letras, já. Não vai conseguir se sobre treinar ou parar de falar alguma palavra porque você já falou demais vezes. Vezes demais. Isso nunca vai acontecer. Então, sempre, sempre repetem. Quando você está ouvindo alguém falando em alemão, tenta fazer o papagaio e tenta realmente repetir a pessoa, já. Então, können. ã. Können. Aqui, já na primeira pessoa, já temos o kann. Já mudou o raiz do verbo. O ã virou em A. Ich kann. Du kannst. Du kannst. Er, sie, es kann. Se você prestou atenção, a primeira e a terceira pessoa do singular são iguais. Ai, meine Nase juckt. A minha nariz está coxendo. Auf Deutsch sagt man, ich werde noigkeiten hören. Em alemão se diz quando o nariz coxa, que você vai receber novidades. Ich glaube, das ist auch hier im Brasilien, so. Eu acho que até aqui no Brasil também se diz isso. Se me engano agora, vocês me corrigem, já. So, aber gut. Então, ich kann. Du kannst. Er, sie, es, kann. Wir können. Wir können. Ihr könnt. Ihr könnt. Und sie können. Sie können. Sie, sie können. Sie, sie, ja. Sie, singular, formal. Und sie, plural. Ok. Então, a conjugação. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie, sie können. So, wie gebraucht man können. Como se usa o verbo können? Então, como você já viu aqui, nessa, na parte da conjugação, que já criamos as frases. Então, o verbo können vai ser o verbo principal, o verbo importante, o verbo conjugado. Eu copiei agora as nossas frases aqui, na parte wie gebraucht man ist. Como se usa. Como você já viu, então, o verbo, o segundo, é o können, que é o nosso verbo conjugado. E, outro verbo, o que eu posso, é lá no final, na frase. Ele fecha a nossa frase. No caso, agora, até agora, tivemos somente dois verbos. Zum Beispiel, ich kann schwimmen. Oder, ihr könnt gut singen. Vocês podem cantar, ihr könnt singen. Então, ou können, ter a capacidade, ter a habilidade, ter o conhecimento. Então, é usado nesses termos sempre. Se alguém diz, ah, du kannst gut Deutsch sprechen, significa que você fala bem alemão. Você consegue falar bem alemão. Você aprendeu bem falar alemão. Só, mas vamos colocar mais informações aqui nessas frases. Colocamos mais uma informação. Que informações podemos colocar mais numa frase? Podemos colocar as informações temporais. Então, um quando, até quando, de quando. Podemos colocar informações locais. Onde? Para onde? Informações modais. Como? Como acontece alguma coisa? E informações, te causais. Causais. Como? Como foi? Ai, desculpe. Te camulo. Vamos escrever aqui. Senão, eu me perdo também. Te camulo. Então, isso, a sequência, como geralmente as informações aparecem dentro de uma frase. Talvez você já ouviu falar. Temporal, causal, modal e local. Então, o local sempre colocamos ai no final da frase. Então, o temporal, ele nos diz um quando. Tudo que se relata ao tempo. O causal é um porquê. Uma razão. Como, como é feito. Não. Por quê? Uma razão. Uma condição. Modal. Então, como. De que maneira. Vi. Por exemplo. E o local. Onde. Vou. Isso é a sequência que as informações aparecem dentro de uma frase. Então, geralmente, na maioria das vezes, ou muito mais frequente, são usadas as informações temporais e também as informações locais. E muitas vezes junto. Então, vamos colocar na primeira frase mais uma informação. Vamos colocar a informação temporal. Quando. Amanhã. Você lembra como se diz amanhã em alemão? Morgen. Morgen. Also. Ich kann morgen schwimmen. O que aconteceu? O morgen vai lá dentro entre os dois verbos. Agora, os verbos são separados. Temos o verbo können na segunda posição conjugada e o outro verbo lá no final. Na segunda frase aqui, já temos mais uma informação. Ou também. Você também. Ou também. Você também. Você também pode. Consegue nadar. A terceira frase. Lisa foi. Lisa kann guitarra spielen. Aqui para o Instagram, que não tem a tela. A frase é Lisa kann guitarra spielen. Vamos colocar desde os três anos dela. Ela começou. Então, os pais dela colocaram ela na aula de violão e agora ela consegue. Ela tem vinte anos agora. Então, muitos anos de prática. Muitos, muitas aulas, então ela consegue tocar bem o violão. Lisa kann gut guitarra spielen. Então, a informação temporal desde os três anos dela. Lisa kann seit sie drei Jahre alt ist, guitare spielen. Agora, aconteceu que colocamos uma oração subordinada aqui. Lisa kann, coma, seit sie drei Jahre alt ist, coma, guitare spielen. Ja? Nós poderíamos dizer também, Lisa kann seit drei Jahren guitare spielen. Ela consegue tocar o violão desde três anos, tá? Se colocamos a frase assim ou essa informação desde três anos aí bem no meio, então é simplesmente desde três anos. Então, temos dois mil e vinte e dois. Então, dois mil e dezenove ela começou, que começou a ter aulas de violão. Então, desde três anos ela toca o violão. Ja? Ja? Lisa kann seit drei Jahren guitare spielen. Der nächste Satz, a próxima frase foi, wir können gewinnen. Nós conseguimos, nós temos a capacidade de vencer esse jogo. Vamos colocar no final de semana. Vamos pensar aqui no futebol. Então, os jogos de futebol geralmente estão no final de semana. Então, no final de semana. Se vocês já sabem como se diz no final de semana, igual ao português, precisamos aqui de uma preposição. Wir können am Wochenende gewinnen. Wir können am Wochenende gewinnen. Certo? Qualquer dúvida, qualquer coisinha, como sempre, que você não entendeu, sempre deixa nos comentários. Ah, tal coisa não ficou bem claro. Para nos aclarecer aqui. A minha equipe e eu fazemos tudo para te ajudar, para você falar bem e rápido o alemão. Para você também conseguir se expressar em alemão e falar alemão fluentemente. Ok? Então, isso é o importante. Sempre tirar as dúvidas. Porque você é... Você já tem o Instagram, você já tem o YouTube. Então, você deve ser adulto já. É, adulto. Vamos deixá-lo assim. Você já é adulto. Então, nós adultos, nós aprendemos também pela lógica. Nós temos que entender uma coisa para realmente conseguir aplicá-la. E depois a prática e a repetição que nos faz aprender. Mas, o importante é que em cada coisinha que você aprende de novo no alemão, tenta estudar esse assunto até fazer esse clique na sua cabeça e você diz, Deus, meu, é tão fácil assim. Como que eu não entendo até agora? Já? E até esse momento, você sempre tem que ficar lá. Não se preocupe. Não se... Ai, verdade. Não se estresse. É simplesmente ficar constantemente tentando o seu melhor. Fingindo que você entendeu até chegar o momento que realmente você entendeu o porquê atrás de tudo. Sempre tem o porquê e ele sempre vai ser aí. Zó. A próxima frase é com vocês. Vocês conseguem cantar. Então, aqui, de novo, já temos aqui uma informação como você... Desculpem. Vou ter que respirar um pouco mais. Mas, então, aqui temos um como. Vocês conseguem cantar bem. Eu könnt gut singen. Então, esse gut, ele somente tem o seu espaço aí. Porque segunda posição sempre é ocupado para o verbo conjugado. E a última posição da frase, então, é a posição que é do nosso verbo. Da coisa que conseguimos. Já? Ok? Maravil vai, então. A última frase. Eles conseguem andar de carro. Eles conseguem andar de carro. Vocês conseguem autofahren. Vocês conseguem gut autofahren. Vamos colocar aqui um gut também. De novo. Vamos separar. Agora, o gut está na frente de autofahren. Porque autofahren é considerado um verbo. É igual ao faratfahren, por exemplo. Então, esse verbo só separamos quando não usamos um verbo modal. Então, quando não usamos um verbo modal, eu digo, vamos deixar o sujeito igual. Então, vamos separar. Vamos separar esses verbo. Quando não temos um verbo modal. Quando não temos um verbo modal, nós separamos. Aí, qualquer verbo modal vai ficar junto. Por exemplo, vamos usar o sujeito igual. Por exemplo, vamos usar o verbo einkaufen. Fazer compras. Quando eu não uso um verbo modal, eu digo, ich kaufe heute ein. Hoje faço compras. Mas, com o verbo modal, eu digo, ich kann heute einkaufen. 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 Então, não vamos fazer nada aqui com esse verbo, porque, de qualquer forma, ele vai ser lá no infinitivo. E, de qualquer jeito, temos as orações subordinadas, por exemplo, que jogam o verbo no final da frase. Também nesse tipo de oração, não separamos o verbo einkaufen, abfahren, mitlaufen. É só uma informação adicional aqui. Mas, agora, voltamos aqui ao verbo können. Então, vamos fazer alguns exercícios. Vamos usar o verbo tanzen. Tanzen. Então, eu vou clicar aqui. Se vocês têm já alguma pergunta, sempre podem perguntar. Não tenham medo, como diz o alemão. Não existe pergunta pura, pergunta tonta. Existe, simplesmente, uma resposta tonta. Então, quem vai ficar ruim sou eu. Então, não se preocupe. Perguntem tudo que você quiser, que você não entendeu. Então, com o verbo tanzen. Vamos criar, agora, perguntas. Você pode dançar? Tenta, aqui, realmente, fazer uma pergunta. Você pode, você consegue dançar? Vou escrever já. Canst du tanzen? Canst du tanzen? Sempre usam também as minhas pausas para repetir as palavras e as frases. Você pode dançar? Você pode dançar? Consegue dançar? Ou não? Eu não posso dançar? Vamos fazer as duas formas. Sim, eu posso dançar. 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 Tanzen Outro verbo, arbeiten Arbeiten De novo, uma pergunta Você pode trabalhar hoje? Hoje é feriado, mas você poderia, você teria tempo? Então, kannst Du Hoje arbeiten? Kannst du Hoje arbeiten? Já diz uma resposta Uma afirmação se eu posso Ja, ich kann Hoje arbeiten Ja, ich kann Hoje arbeiten Agora nega essa frase Não Em alemão Você tem que sempre dizer Dois vezes ou não Não Eu não consigo trabalhar hoje Já tenho compromisso Nein, ich kann hoje Heute nicht arbeiten Ich habe schon einen Termin Ja So, nein Ich kann hoje nicht arbeiten Ich habe schon einen Termin Já tenho um compromisso Uma hora marcada Uma consulta Já 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 Eu tenho um compromisso Já tenho um compromisso Já tenho um compromisso Schnell Schnell Significa rápido Schnell E rennen É igual ao laufen Laufen Que significa andar rápido Ja, rennen e laufen São sinônimos Mas Por exemplo No sul De onde eu venho O laufen Também é usado Para andar Então Lá se diz Ah Ich laufe In die Stadt Eu corro Para a cidade Ou Ich laufe In centrum Mas Não quer dizer Que eu vou correndo Vou dizendo Que eu vou A pé Para o centro Por isso aqui O verbo Schnell Rennen Para realmente Não ter Nenhuma confusão Aqui Corremos Muito rápido So A pergunta De novo Pergunta direta Aqui Porque temos O verbo Você consegue Correr rápido Kannst du schnell rennen? Kannst du schnell rennen? Você consegue Correr Correr rápido Correr rápido Ok Outro verbo Listen Faz a pergunta Agora Agora mesmo Na sua mente Se você tem algo Para escrever Aqui no seu lado Escreva Se você está sozinho Se você está sozinho Fala em voz alta Quando você aprende alemão Quando você aprende alemão Você deve Pensar em voz alta Isso é sempre melhor Assim O seu ouvido Se acostuma Aos sons Que você vai Transmitir Falando alemão Então Então É sempre Recomendado Você Palar em voz alta So Então Você consegue ler? Ou Que não? Isso seria a frase E se você pergunta A sua criança Consegue ler já? O seu filho Consegue ler já? Já? Can dein son Já? 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 Então aqui Canst du Você pode ler O Can dein son Seu filho Então é ele Já? Já? Und Schreiben Mache Mache Einen Satz Mit Schreiben Ich Habe Es Fals Geschrieben Schreiben Faisa Pergunta Você consegue Você pode Você pode Escrever Ganz Genau Kannst Du Schreiben Quando eu digo Ganz Que não Então Eu já imagino Você Aí falando Em voz alta Dizendo Essa pergunta Kannst du Schreiben Eu já te Confirmo que você Está certo Kannst du Schreiben Agora vamos Dar a resposta Sim Eu posso Escrever Ja? Ich kann Schreiben Mas O Leonardo Ele tem Três aninhos Ele ainda Não pode Como dizemos Isso O Leonardo Ainda não Consegue Escrever Leonardo Kann Noc Nicht Schreiben Ele Ainda Não Sabe Noc Ainda Ja? Então O Verbo Modal Können É Muito Fácil Certo? Então Vamos Fazer Aqui Um Resumo Os verbos Modais Então Eles Trocam O sentido De uma frase Inteira Então Eu posso Escrever Ou Eu preciso Escrever Ou Eu devo Escrever Ou Eu quero Escrever Ja? Eles são Os mesmos Verbos Que Também Na Língua Portuguesa Usamos Para Para Expressar Uma Outra Intenção Se Preciso Posso Consigo O Verbo Können Então Ele É Para Você Realmente Conseguir Algo Ter A Habilidade A Capacidade De Fazer Algo E Por Isso Aqui Uma Dica Quando Você Faz Alguma Video Aula Por Exemplo Aí Você Não Diz Eu Can Diz Se Quando Você Tem Um Problem Com O Video Você Não Consegue Ver O Se Professor Aí Você Diz Ich Kann Dich Nicht Sehen Ich Kann Dich Nicht Sehen Não É Tão Certo Porque É Uma Capacidade Você Tem Os Olhos Você Tem Tudo Que Você Precisa Você Tem Os Seus Óculos Se Precisar Mas Mesmo Assim Você Não Você Não Vê Então No Caso Você Simplesmente Diz Ich Sehe Dich Nicht Ou Ich Sehe Dich Mesmo Com Ouvir Por Exemplo Numa Videoaula Tem Algum Problema Com O Microfone Então Você Diz Você Não Diz Ich Kann Dich Nicht Hören Senão Simplesmente Ich Höre Dich Nicht Ou Então Afirmando Ich Höre Dich Sim Te Estou Escutando Ich Höre Dich Isso Mesmo O Ich Kann Dich Nicht Hören Não Está Errado Mas O Können Você Usa Eu Estou Escrevendo Aqui So Ich Kann Dich Nicht Hören Então Gramaticalmente Não É Errado É Certo Também Como Ich Höre Dich Só Que Como Você Agora Sabe Que O Können Ele Tem Ele Nos Expressa Uma Capacidade Uma Habilidade Então No Caso Você Está Numa Balada E Aí Sua Melhor Amiga Te Liga E Você Pega O Telefone Mas Tem O Som Alto Tem Muitas Pessoas Muita Gente Falando Aí Então Aí Nesse Caso Você Diz Para Ela Aguarde Um Poco Que Eu Não Consigo Te Ouvir Porque Aqui Realmente Nesse Caso Na Balada Você Com Celular Na Mão Tentando Falar Com Sua Amiga Ou Escutar O Que Ela Quer Porque Ela Te Ligou Então Nesse Caso Você Vai Usar O Können Porque Realmente É Uma Capacidade Você Tem Seu Ouvido Tudo Aqui Para Usar Simplesmente O Hören Mas Tem Coisas Externas Que Não Deixam Você A Ouvir Isso E Isso Acontece Com Os Outros Verbos Também Só Que O Können Eu Sei De Experiência Que O Brasileiro Gosta Muito De Usar O Verbo Können Eu Eu Schreiber Eu Can Les Eu Can Hören Eu Can Diz E Assim Para Frente Não É Errado É Certo Também Só Que Não É 100% Alemão Então Sempre Tenta Se Você Tem Tempo Avaliar A Situação Tanto Como Você Ouvir Um Alemão Falando Falando Ele Com Können Você Escutou Aí Ele Falou Alguma Coisa Que Ele Pode Ver Algo Tenta Avaliar A Situação Que Ele Está Vendo Ou Lendo Alguma Coisa Direto E Quando Um Alemão Agora Eu Acho Que Me Perdi De Novo Mas Quando Um Alemão Usa O Können Você Vai Ver Aí Que Vai Ter Alguma Coisa Que Não Deixa Ele Escutar Falar Ouvir Tenta Avaliar Sempre Avaliar A Situação É Isso Então Ich kann dich nicht hören Você Usa Quando Realmente Tem Muito Barulho Muita Intervenção De Fora Que Realmente Não Deixa Você Escutar E Quando É Por Exemplo Aqui Eu Estou Falando E Você O Seu Celular Não Funciona Você Diz Ah Não Eu Não Te Escuto Vamos Ver Onde Está O Problema Se Está No Seu Computador Ou No Meu Computador Mas Eu Não Te Escuto E É Isso Mas Geralmente O Alemão Usa Os Verbos Sozinho Ja Ich Schreibe Ich Höre Ich Fare Ich Lese E Assim Pra Frente O Verbo Können Vai Ser Só Colocado Quando Realmente Tem Algo Ver Com A Capacidade Por Exemplo Se Alguém Pergunta Pra Você Você Fala Alemão Então Não É Errado Sprechen Sie Deutsch Ou Informal Sprichst Du Deutsch Pode Ser Assim Eu Können Também Ist Das Certo Kannst Du Deutsch Sprechen Oder Können Sie Deutsch Sprechen É Isso Ja Por Exemplo Ich Kann Deutsch Sprechen Aber Ich Kann Nicht Gut Schreiben O Ich Spreche Deutsch Aber Ich Kann Nicht Gut Schreiben Ja Eu Falo Alemão Mas Eu Não Consigo Escrever Bem Ja Não É Por Causa Que Eu Não Sei Como Pegar Uma Caneta Ou Para Escrever É Por Causa Que O Alemão Então É Mais Difícil As Letras A Ja E Somente Por Isso Então Eu Não Consigo Escrever Bem Ok Então Isso Agora Agora Você Sabe O Verbo Können E Como Usar Ele Können 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 Ich kann Du kannst Er Sie Es Kann Wir können Ich Könnt Und Sie Sie Können A Conjugação Aprender Dessa Manera É Bem Antigo Mas Na Verdade É Única Manera Porque Aí Você Já Tem Na Cabeza As Três Pessoas Quando Alguém Diz A Terceira Pessoa Singular Aí Você Já Sabe É Er Sie Es Porque Você Já Sabe De Aí Você Já Falou E Treinou Tantas Vezes Os Pronomes E Aqui A Conjugação E Faça Isso Também Com Ou Especialmente Com Vervos Irregulares Dizirlos Realmente Assim Por Exemplo O Verbo Faren Ich Fare Du First Er Sie Es Fert No Plural Fica Normal Novamente Então Wir Faren Eu Farte Sie Sie Faren Mas Enquanto Mais Vezes Você Faz Isso Também E Se Imaginando De Aí As Pessoas Ich Fare Du First Você Dirija Er Fert Ele Dirija Sie Fert Ela Es Fert A Menina Está Andando Então Assim Você Aprende Mais Rápido Também É Só Treinar 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 Practicar 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 E Você Vai Falar No Final Alemão Isso É O Plano Né Então Vamos Vamos Fazer Isso Então Com Essas Palavrinhas Eu Vou Fechar Aqui A Minha Live Você Quer Aprender Mais Alemão Você Quer Realmente Estudar E Se Focar E Falar Alemão Então Eu Tenho Também Cursos De Alemão Curso Da Gramática Somente É Só Ver Aqui Na Descrição Desses Vídeos No Link Da Bio No Instagram Alemão Na Prática No Facebook Alemão Na Prática Ou No Youtube Também E Aí Você Vai Achar De Todas As Informações E Sempre Sempre Se Você Tiver Qualquer Dúvida É Sempre Perguntar Eu Estou Aqui Para Te Ajudar Para Você Ser Um Falante De Alemão Muito Bom So Vielen Vielen Dank Suzen Muito Muito Obrigada Por Assistir É Uma Livezinha Meio Curtinha Mas Para Aprender Você Já Sabe Que Também Não Precisa Todo Aquele Tempo É Se Focar Alguns Minutos Por Dia E Já Você Pode Avançar Muito Ok No Seu Alemão Also Gut Tschüss Ade Auf Wieder Sehen